Isso mesmo Fred, inclusive a gente fala aqui do cemitério São Sebastião em Rio Verde, local onde o corpo do empresário Murilo César, de 59 anos de idade, vai ser sepultado. O Murilo que é uma das vítimas da queda do helicóptero artesanal, que caiu ontem na zona rural aqui da cidade de Rio Verde. O velório reuniu vários amigos e familiares do Murilo, que fizeram a última homenagem a ele e neste momento estão aqui no cemitério para o sepultamento. Quanto a outra vítima, o Robson, o Robson está internado ainda no Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano, o Urso, na cidade de Santa Helena. O estado dele é grave, entubado, respirando com a ajuda de aparelhos. Por enquanto são essas as informações quanto a essa tragédia, essa queda desse helicóptero artesanal que caiu aqui na cidade de Rio Verde. Eu volto com você aí no estúdio, Fred. Obrigado, James. E olha, já existe aí informações sobre a investigação da queda que a aeronáutica faz nessas investigações para descobrir qual que seria esse motivo. A queda do helicóptero ainda são desconhecidas, mas a perícia já iniciou o trabalho e já descartou a pane seca, que seria a falta de combustível. Hoje eles estavam realizando um trabalho quanto a uma possível falha mecânica na aeronave. Só que o laudo da perícia só fica pronto nos próximos 10 dias. Até lá não é possível precisar o que pode ter causado a queda da aeronave. Por enquanto são essas as informações da queda desse helicóptero artesanal aqui na cidade de Rio Verde. E eu volto com você aí no estúdio, Fred. Obrigado, James. Olha, ontem você acompanhou aqui no Cidade Alerta Goiás, né? É o momento em que nós demos aí essa notícia em primeira mão da queda dessa aeronave de pequeno porte, né? Que caiu em frente a um presídio ali de Rio Verde. Esse presídio que logo de início os agentes foram para dar todo o apoio, socorrer. O piloto, como nós falamos, Murilo César de Souza, chegou a ser socorrido, mas infelizmente ele não resistiu. A morte dele foi confirmada hoje cedo pela família. A gente vê aí imagens do momento do enterro, essas investigações para entender aí o que teria acontecido, se de fato foi aí um acidente que tem uma falha mecânica ou não. Como o James falou agora há pouco, deve ficar pronto. Então esse laudo em 10 dias. E o repórter James Matheus chegou ao local assim que o acidente aconteceu. Este vídeo gravado por um celular mostra o helicóptero sobrevoando a cidade minutos antes do acidente. Já neste outro vídeo, também gravado por celular, a pessoa que filma chega a afirmar que a hélice do helicóptero pode se soltar. Minutos depois, a aeronave cai. O helicóptero caiu dentro desta propriedade rural, que fica bem em frente à casa de prisão provisória de Rio Verde. E foi daquela guarita ali que policiais penais viram o acidente. E a primeira reação deles foi correr para prestar socorro às vítimas. Haviam dois homens no helicóptero, conscientes e muito machucados. Rapidamente, acionaram o corpo de bombeiros e o SAMU, que finalizaram os primeiros socorros. A Robson Martins, de 60 anos, e o empresário do ramo de refrigeração, Murilo César de Souza, de 59 anos. Muito conhecido na cidade, devido ter sido candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. Chegando aqui no local, a nossa guarnição deparou com a unidade do SAMU, CAUSA. E as vítimas estavam dentro da aeronave, não estavam presas nas ferragens e o estado deles era grave. A vítima que foi atendida pelo SAMU também estava em estado grave. A nossa vítima, que foi o nosso atendimento, foi o senhor Robson, e estava com um traumatismo cefálico grave. Ele estava com um quarto contuso na região ocipital e no mesmo superior direito. As informações são de que o helicóptero pertence a Murilo, e que era justamente o empresário que pilotava a aeronave no momento do acidente. Os dois foram levados às pressas para a unidade de pronto atendimento de Rio Verde, mas devido à gravidade no estado de saúde de ambos, logo foram transferidos para outros hospitais. Murilo foi encaminhado a este hospital particular, onde após sofrer duas paradas cardíacas, foi submetido a uma cirurgia. Já Robson foi levado para o Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano, na cidade vizinha Santa Helena. Tchau, tchau.